Associações que trabalham em prol das pessoas com deficiência pedem maior inclusão social das pessoas com deficiência intelectual. Elas encorajam as famílias a conviverem com esta condição social. Muitas das vezes as famílias não aceitam que o filho com deficiência intelectual em múltipla case. Mas nós temos experiências, temos um jovem que casou-se oficialmente, é um jovem com deficiência intelectual em múltipla, foi reabilitado dentro da associação, recebeu várias formações no Centro de Formação Profissional da Machava. Há vezes em que nós pensamos que essas crianças não têm capacidade de nos transmitir ou de se inspirar em algo que eles pensam, e alguma coisa dizia, não, essas crianças não podem trabalhar conosco. Mas hoje em particular, vemos que essas crianças são capazes de fazer muita coisa. Segundo elas, em muitos casos, as barreiras começam na família e em instituições públicas. Eu tenho dificuldades para me comunicar com o meu filho, porque eu não sei falar língua de sinais. E quando pedimos ajuda a alguém, a pessoa olha para nós como alguém que tem dinheiro, mas nós só temos os filhos com deficiência, não porque temos fontes de renda. Nos hospitais nos olham de um jeito diferenciado e nos sentimos inferiores. Estas associações entendem que só com a difusão de informação sobre a deficiência é que se pode reduzir o estigma e a discriminação desta camada social. Temos feito algumas capacitações, passar essa informação aos pais, à família, saber que essa pessoa não é incapaz. Essas pessoas têm grande potencial, apenas lhes falta uma oportunidade para aprender. Para que as pessoas com deficiência não sejam simplesmente objetos ou de dor ou de desprezo, mas que sejam consideradas como pessoas iguais às outras pessoas.